Boa noite! Estamos aqui numa quinta-feira glorificada! E hoje no programa tem muito babado, gritaria e confusão. Olha o GC! Cadê o GC? Põe lá, põe lá, põe lá. Ui! Coisa linda! Nóis! Deixa eu te falar, quer interagir? Hashtag, TV da internet, hashtag altv. Pergunta aqui pra gente, pra quem? Ele é tatuador, ele faz trabalho voluntário, ele é atleta, tem história pra caramba pra contar. Um cara que manja mesmo do assunto. Kennedy Moreno! Bem-vindo! Eu que agradeço pelo convite. Obrigadaço! Eu que te agradeço. Aliás, o Kennedy... Oi! O Kennedy é que fez a minha tatuagem. É babado, gritaria e confusão. Ou seja, eu confio no cara e sei o que eu tô falando. E aí, como é que é? Tatuador, como é que você começou? Como é que foi pras tintas? A minha história da tatuagem, ela é um pouco diferente e interessante. Eu sempre gostei de desenho, né? Sempre gostei de desenhar. Minha mãe era chamada na escola porque meus cadernos não tinham muita matéria, não tinham muita lição e só desenho. E quando ela chegava lá, ela falava ao professor, mas ele não está indo bem nas matérias? Ela falava, está, mas só tem desenho, só quer saber desenhar. Então, eu gostei disso. Como que eu fui cair na tatuagem? Um amigo meu me pediu um desenho que ele ia fazer uma tatuagem, ia expressar aquele desenho na pele. E eu criei para ele, mas o resultado na pele dele não foi o que ele esperava. Mas o desenho no papel ficou legal? O desenho ficou legal. Então, eu já vou fazer a primeira pergunta. Por que isso acontece? Olha, nem todo desenhista tem a tendência para desenvolver um bom trabalho com tatuagem. Mas todo tatuador tem a obrigação de saber desenhar. De fazer aquele desenho virar uma tatuagem. Exatamente. Reproduzir na íntegra. Então, a pessoa escolhe um desenho, ela tem uma história em cima daquilo, e aquele desenho tem que ser reproduzido na íntegra. Então, eu fiz o desenho para ele, ele tinha uma história com o desenho e na pele, acabou não representando muito aquilo que ele queria. Então, ele me insistiu, vamos fazer tatuagem, você tem que arrumar esse trabalho em mim. Eu falei, irmão, eu gosto de fazer desenho, eu erro, eu jogo fora, eu tenho borracha, eu tenho lápis, eu tenho canetinha. Aí, que você consertasse a tatuagem dele. E de tanto ele insistir, aí um tatuador amigo meu de Guarulhos, eu cheguei nele, expliquei o problema e pedi para ele arrumar. Aí, ele falou assim, não, se o cara quer que você tatua, você tem vontade? Eu falei, vontade eu tenho, mas eu não sei se eu tenho esse dom. E ele falou, então você vai trazer seu amigo aqui e você vai fazer a tatuagem nele. Se, porventura, alguma coisa não der certo, aí a gente vai arrumar. E, graças a Deus, deu certo e desse amigo o outro trouxe, o outro trouxe, esse meu amigo tatuador de Guarulhos me deixou fazendo os trabalhos no estúdio dele e me tatuou até hoje. Então, o desenho, né, essa vocação... Foi o caminho para tatuagem. Exatamente, e a confiança de um amigo. Oh, ele foi parceiro mesmo, né? Ele foi, esse foi, esse foi. Deixa eu falar, aqui já temos as primeiras perguntas. Vamos lá. Ui! Inclusive do Hilário. Brother. Lu, sua linda, ui! Qual a tatu mais difícil que o Kennedy já fez? A tatu mais difícil, não a que eu já fiz, as tatuagens mais difíceis são as de realismo, de reproduzir rosto na pele. O rosto, ele não pode ficar parecido. Ah, lembra minha mãe, lembra minha avó. O rosto tem que ficar exatamente igual. Xerox. Exatamente. E tudo parte de uma boa fotografia. Então, tem gente que quer tatuar rosto de um ente querido que já faleceu, infelizmente. E só tem aquelas fotos pequenas, 3x4, né? Então, a gente tem que reproduzir essa foto primeiro para um papel, trazer ela para um tamanho real, um tamanho melhor, né? Mostra para o cliente e ele olha. Se ele falar que é exatamente aquela pessoa, a gente reproduz na pele. Como que eu sei que aquele desenho que a gente fez numa foto 3x4, realmente, tem gente que chega e quando vê no papel, deixa cair lágrima. Então, a gente sabe que aquilo ali foi reproduzido na íntegra. Pegou, entendi. Pegou, entendeu? Então, as tatuagens mais difíceis são os realismos de rosto, entendeu? E você já fez muito assim? Ah, já fiz, sim. Você curte? Eu curto, eu curto. Desde que a gente tenha um material bom para ser reproduzido, né? O que que é? Ah, essa coisa da foto... Exatamente, isso, exatamente. Mas você já pegou, assim, umas foto tretas? Sim, 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 já peguei, já peguei. E a gente tem algumas pessoas que desenvolvem esse tipo de trabalho só de retratar no lápis, né? Fotos antigas e tal. Então, quando a gente não consegue trazer muito para uma realidade, a gente recorre a essas pessoas que só fazem esse tipo de trabalho. Então, na minha opinião, a tatuagem mais difícil de ser feita são os realismos de rosto. Olha só, muitas perguntas, gente, vocês estão incríveis! Vamos lá. Tem a Beta, daqui a pouco eu vou começar a mandar beijo. Tem a Beta, Guada, que é um fã clube, ela falou assim, Nossa, o Kennedy me fez lembrar a Moem Bainha. Será que ele faz reconstrução de tatuagens? Então, vamos falar sobre o retoque, essa coisa, né? Tipo, salvar... Exatamente. Como é que funciona isso? O que que acontece? Uma tatuagem, ela pode até estar mal feita tecnicamente, né? Então, aquilo que eu falei, o desenho não foi bem reproduzido, o tatuador não tem uma certa experiência ou não tem uma confiança e aí vai treinando e o resultado não é bom. A gente consegue corrigir, desde que a pele continue saudável. A tal da queloide, a má cicatrização, né? Então, isso acaba acarretando um problema maior do que a tatuagem mal feita. Ah, porque depois pode ficar aquelas tatuagens que parecem que tem um outro embaixo. Sim, exatamente, né? E a pele saudada. Então, a pele tem que estar saudável. A tatuagem está ruim, está uma porcaria, apagou. Quanto mais ela apagada, melhor pra gente, né? Quanto mais o sol queimou, melhor pra gente conseguir corrigir. Agora, uma pele não saudável, isso já carreta um problema maior. Muitos trabalhos eu acabo negando porque a pele, infelizmente, não tem condições de trabalhar em cima novamente, entendeu? Entendeu. Então, assim, tem um monte de perguntas aqui. Gente, deixa eu mandar beijo primeiro? Bora. Beta, quero mandar beijo pra Beta, pra Elisa, pra Nath, pro Reinaldo, pro Pem, pro Josimar, Cadu também na área. Ai, quero mandar beijo pro Jan, que eu gosto tanto dele, mas tô com saudade, nunca mais vi ele. E a Nath, gente, como que eu esqueci da Nath? O Reinaldo também. E, assim, vamos falar dessa coisa de pele, que eu tenho aquele canal de maquiagem no YouTube, nananã, então pele muito me interessa. Como a gente cuida de pele pra uma tatuagem? Existe alguma coisa que a gente faça antes, assim, tipo, 3, 4 dias antes, alguma coisa? Ou é um cuidado diário? Como é que é isso? Quem já sabe que vai tatuar, né? Eu estou me programando, daqui 30 dias eu vou fazer uma tatuagem, né? Então, o que que se recomenda? Pra quem tem a pele muito oleosa, evitar a comida gordurosa, tá? Então, o excesso da comida gordurosa acaba potencializando esse problema de uma pele muito oleosa. O que que acontece com a pele oleosa, assim, em relação a tatuagem? Na cicatrização? Ela pega, né? Quando a pessoa sai do estúdio, ela sai com a tatuagem linda, maravilhosa, né? Então, o problema na cicatrização é que acarreta outros problemas, né? Que o pessoal fala, ah, eu fui lá e a tinta ficou ruim. Ele não trabalha com uma tinta boa. Às vezes, não é isso que acontece, né? Então, alguns tatuadores têm a sua parcela de culpa, mas alguns clientes também, né? Então, quem sabe que tem uma pele um pouco mais oleosa, dá uma segurada um pouquinho antes de fazer a tatuagem, né? Tal, depois que fez a tatuagem, mais uns 20, 30 dias e depois vida normal. Vida normal como? O sol é o inimigo da nossa pele. Certo? Independente de tatuagem ou não. O sol é inimigo da nossa pele. Quero ter uma pele saudável. Quero ter uma tatuagem linda, sem precisar fazendo retoque, entendeu? Toda hora tá mudando, de cor, isso, aquilo, outro. Bloqueador solar. A melhor coisa pra pele, independente de tatuagem, é o bloqueador solar. Olha, ele fala a mesma coisa que eu, Pico. É o bloqueador solar. Ele fala a mesma coisa que eu. Tá vendo? Não é isso que eu tô falando. O pessoal cuida dois, três dias, uma semana. Aí depois a tatuagem começa a ver o resultado, vai ficando linda, o pessoal fala, não preciso mais cuidar. Já tá bonita, a cor tá aparecendo, a casquinha tá saindo e não é assim que acontece. Entendi. O bloqueador solar, independente de tatuagem ou não, é a melhor proteção pra pele. Você acha que homem cuida melhor de tatu ou mulher? Olha, homem, ele sofre um pouco mais na hora de fazer a tatuagem. Então eu acho que ele acaba cuidando mais pra não precisar voltar depois. Entendi. A mulher já usa os produtos que é peculiar dela, um creme, um hidratante, um bloqueador solar. Então o homem acaba cuidando depois que ele faz a tatuagem, pensando em não voltar. Então eu acho que o homem cuida um pouco mais. Olha, que curioso, Pico. A mulher usa muita blusa de alcinha, muitas costas de fora. Muito sol e às vezes não tem jeito. Isso, e acaba não protegendo. O homem não, ele se preocupa um pouquinho mais. Aqui, ó. Muitas perguntas, gente. Vocês estão todos de bala. Então, ó, pergunta pro Kennedy, os cuidados que ele tem pra fazer uma tatu de forma asséptica. Ó, boa pergunta. Como é que é? Tem aquele papo lá da Anvisa, conta tudo pra nós. Isso. Olha, hoje, os estúdios de tatuagens que são homologados, autorizados pela Anvisa, para estar funcionando, eles seguem um número muito grande de regras e de exigências. Então, hoje, nós já temos disponível no mercado muito material, né, que já vem esterilizado, não precisa do contato na mão do tatuador, tintas específicas. Antigamente, a gente trabalhava muito com cores primárias. Hoje, as cores, elas já vem, você vai pegar um tom de vermelho, por exemplo, você tem quase 15 tons de vermelho, entendeu? 10 tons de amarelo. Então, você já não precisa ficar misturando tinta. Quanto menos o contato manual com todo o trabalho de procedimento, melhor. O trabalho que eu faço no meu estúdio hoje, ele é voltado assim, 100% descartável. Todo material que eu tenho, que vai em contato com a pele, ele é totalmente descartável, tá? É, inclusive... A gente, às vezes, vê o tatuador soldando um negocinho. O que é aquilo? Então, é agulha, né? Hoje, dificilmente algum tatuador trabalha com soldas de agulha, né? Por quê? O que que vem a ver solda de agulha? Pra explicar um pouquinho pro pessoal. É, não sei nem onde que aquilo entra. Tem muita gente que chega no estúdio e fala assim, ah, seu traço é fino? O seu traço é grosso? Eu vi do meu amigo, não gostei. O que que vem a ser? As agulhas, elas partem, né? De uma e o conjunto delas vai formando uma série de agulhas pra gente poder ter um trabalho de pintura. Minim pentinho assim, mini pentinho. É, ela trabalha como se fosse, parece uma pazinha de sorvete, né? Daquelas mais amassadinhas. Então, antigamente, você comprava uma caixa com várias agulhas soltas e elas precisavam ser soldadas. Depois de soldadas, elas iam pra um forno de esterilização. A Anvisa, depois disso, passou a exigir o uso de autoclave, né? Que é o material de esterilização. Ou o salão na manicure. É, na manicure ainda usa muito forninho elétrico, tá? No estúdio de tatuagem não é mais permitido, não pode. Nem autoclave. Tem que ser autoclave. Autoclave, tá? É autoclave. Então, aquilo lá mata tudo quanto é tipo de infecção, tudo quanto é tipo de germe. Então, é autoclave. Então, essa solda de agulha, hoje já não existe mais. Muito difícil um tatuador de eu trabalhar com isso. É aquilo que eu te falei. Então, a gente já tem material pronto, importado e nacional, de alta qualidade, autorizado pela Anvisa. Com número de lote, com data de validade. Então, hoje, infelizmente, é mais fácil você pegar alguma infecção cruzada, fazer numa unha, numa manicure, do que no estúdio de tatuagem. Desde que ele seja autorizado ou homologado pela Anvisa. Desse jeitinho que você faz, bonitinho. Sim, exatamente, exatamente. Tá. Escuta, e assim... Ah, aqui, ó. Essa pergunta é boa, ó. Como evitar queloide e se existe uma forma de evitar ou se é uma coisa da pele? Como é que funciona? Existem as duas formas, tá? Sempre que eu vou fazer uma tatuagem a algum cliente, eu pergunto se é a primeira tatuagem, pergunto de cicatrização. Quando você era criança, que você se machucava, como que você cicatrizava? Você tem alguma cicatriz feia? Você bateu a canela na guia? Isso já vai dando pra gente um feedback do tipo de pele, do tipo de cicatrização que o cliente tem, né? Então, o que que acontece? A primeira opção é do organismo, né? Da pessoa que tem essa tendência a desenvolver queloide. Tá, então existe uma... Existem diferenças da reação da pele, tá? Sim, existe. E com essa pequena entrevista, mesmo sem o cliente saber, a gente consegue descobrir isso. Você vai perguntando dali, um pouquinho daqui, você sonda, pede pra dar uma olhadinha, então a gente vê, certo? Volta naquilo que eu te falei de corrigir uma tatuagem quando a pele não está saudável. É melhor não mexer porque vai dar queloide, né? Tá. Ou uma má regulagem de máquina também provoca queloide. Má regulagem de máquina? Sim, uma má regulagem de máquina também provoca queloide. A máquina trabalha, ela entra e sai da pele, né, as agulhas, numa velocidade muito alta. Então ela tem que entrar e sair de modo que ela perfure e não de modo que ela enrugue, que ela pegue a pele e empurre tudo pra um canto. Na cicatrização... Ou uma máquina com a mão do cara também, pô. Exatamente, exatamente. Se não tiver... É. Então se a pessoa nunca teve tendência a ter queloide, a pessoa tem 30 tatuagens, né? Na 31ª apareceu uma queloide, foi um erro, infelizmente foi um erro do tatuador. Tá, ou do equipamento que ele estava utilizando na... Exatamente, a má regulagem dá mais, mas é o tatuador que regula a máquina, que manda agulha, que vê a medida. Aí juntando mais ou menos com uma pergunta aqui do Délios, se já aconteceu de você negar a se tatuar alguém por causa de algum motivo? Sim. Pele, tema da tatua, alguma coisa? Sim. Em pele é aquilo lá que a gente, na sua primeira pergunta, né? De uma tatuagem mal feita e a gente, o cliente chega pra que a gente corrija, né? A pele estando saudável, eu corrijo, né? E dependendo do desenho, é lógico que a gente tem que indicar alguma coisa que fique bom ou que não fique bom pra aquela região, tá? Então eu indico sim, desde que a pele esteja saudável. E desenho algumas coisas, eu evito de fazer. Tipo o quê? É, imagens muito grotescas, coisas muito agressivas, dessa linha da barba aqui assim pra cima, eu não tatuo ninguém também no rosto. Ah, não tatuo a cara? Não, eu não tatuo, eu não tatuo. É, mulher no máximo atrás da orelha, né? Então meu limite é aqui nessa minha tatuagem aqui do pescoço, esse é o meu limite. Então daqui pra cima eu não tatuo ninguém. E a cabeça também não? Não, não, eu não faço, eu não faço. Porque tem os caras, né? Não, sim, muitos amigos meus e tal, mas eu não faço, eu prefiro não fazer. Mas tem alguma coisa espiritual, sei lá? Também, né? É mesmo? É, também. Eu sou evangélico, né? Eu sou evangélica. E como é que os pessoal vê você de tatuador evangélico? Aí nós vamos, aí é um tema com outro programa. Ah, adoro! Aí é um tema com outro programa. Porque, porra, ele, tu tá vendo? Eu falei que ele tinha um monte de história pra contar? Tem embasamento bíblico pra tudo, entendeu? Tem embasamento bíblico pra tudo, mas o pessoal só fica em Levíticos 19. Não farei marcas algumas em vossa carne. Vírgula. Em sacrifício de guerreiros mortos. Mas numa outra oportunidade a gente vai falar sobre isso. Gente, gente, para tudo! Meu, eu era fã, mas agora eu tô mais, cara. É verdade. Que foda, nunca tinha visto isso da boca de tatuador. Mas é verdade, é verdade. Claro, que foda! Que foda! Numa outra oportunidade a gente vai vir pra falar só desse tema de tatuagem e o evangelho, entendeu? Uma série de outras coisas aí que é tema pra muito tempo. Você já viu aquele peixinho? Sim, sim, já fiz. Católico, né? Isso, é. Hoje é usado também, né, pros evangélicos e tal, entendeu? Bom, e aí? Vamos voltar. Então, dependendo da imagem eu não faço, entendeu? Baseado nesses meus preceitos. Então, e do rosto também pra cima, se alguma coisa... Ah, uma pergunta muito boa do Reinaldo aqui. Vamos lá, Reinaldo. E cores? Quais as melhores cores de tatu? Quais duram mais? Existe diferença de cor em relação a pele e o sol? Sim. Juntando aqui com uma pergunta da Elisa aqui. Existe a relação de cor de pele com cor de tinta? Sim. Aquilo lá que eu te falei. Hoje nós temos no mercado... Uma gama incrível de cores. De cores, exatamente. Então, se eu vou trabalhar com um vermelho, você vai chegar no meu estúdio e quer dizer, eu quero fazer uma rosa aqui. O que eu vou analisar? O seu tom de pele, a incidência do sol... Muito comum é que age mesmo, as tons que frios, quentes, né, não é? Exatamente. A incidência do sol, essa aqui é uma região que toma, você entendeu? Ah, entendi. Você pensa também na exposição. Isso. Porque se for fazer aqui na coxa que anda mais de bermuda... Exatamente. Protege mais. Isso. Então, aqui a gente tem incidência direta do sol, nariz, peça, entendeu? Então, tudo isso é levado em consideração. Então, dependendo do tom de pele, eu vou usando aquela escala de cores que eu escolhi. Entendeu? Mas tem a ver... Estão colocando segredo. É isso aí. Entendi. Tem a ver, então. Sim. Sim. Tá, muito bem. Então, é o seguinte, vamos ter intervalo. Somos chiques agora. Vamos fazer que, meu chacrinha, roda o BT. Roda, roda e avisa. Dois minutos para o comercial. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Voltamos com o QN de tatuador. E aqui tem umas perguntas, Mara. Quanto tempo uma tatu demora pra ficar boa? Ou seja, cicatrizada, bacana, na pele mesmo. A minha tá? Tá. A tatuagem, em torno de 20 dias, você já tem o resultado dela. As cores que o tatuador aplicou, os tons mais claros, eles demoram um pouquinho pra aparecer. O branco, o marfim, o amarelo, o bege, então eles demoram um pouquinho pra aparecer. Por conta do sangue, um pouquinho do sangramento é normal durante a cicatrização. De um dia pro outro, nas primeiras 20, 24 horas, a tatuagem tende a sangrar um pouquinho. Verte aquele líquidozinho, né? Isso, exatamente. Então, no preto vai estar sangrando, no azul vai estar sangrando, no vermelho vai estar sangrando, só que a gente não consegue ver nitidamente. Já no branco, no amarelo, no azul bebê, isso. Entendi. Então, automaticamente, aquela casca fininha que acaba crescendo ali, ela fica também com um pouquinho da tonalidade do sangue. Então, em torno de 20 dias, já tem o resultado da tatuagem com as cores aplicadas. Porém, a pele só vai estar 100% recuperada em torno de 40, 45 dias. Ó, essa pergunta é muito boa! Isso aí, vamos lá. Tem alguma restrição na hora de tatuar? E qual tatu mais exótica que você já teve que tatuar? Alguma restrição na hora de tatuar? É, tipo assim, você tatua criança? Não, não, eu não tatuo. Não, eu já vi, já vi, menor de idade tatuado. Não, eu não tatuo. Como é que você faz nessa hora de... Isso é um problema, né? Porque tem pais que autorizam, né? Que fala, se você não fizer, ele vai num estúdio que não é autorizado. Tem um amigo ali meu de cima que comprou uma máquina e vai acabar fazendo pra ele. Então, você fica ali naquela sinuca, entendeu? É um assunto bem complicado. Mas eu evito de tatuar, né? Menor de idade eu evito. Até, baseado nisso aí, já vou pedir uma deixa aqui pra você. Porque eu tenho que mandar um beijo pro meu filho, pro Pedro Henrique. O outro pro Lucas PX. Porque os amigos dos meus filhos já estão esperando fazer 18 anos, né? Pra poder tatuar. Então, eu chego lá no condomínio deles, lá do Lucas e tal, a rapaziada vem toda em cima. Eles estão nos assistindo aí. Eu vou tatuar, eu vou esperar, já tenho o desenho pronto. Então, com 18 anos, pode me procurar que a gente tatua. É, então, porque me perguntaram mesmo essa semana, no Twitter, inclusive. Ai, Billy, queria fazer uma tatuagem. Eu, quantos anos você tem? Já na hora. Aí ele, ai, precisa ter maior de 18 anos, não sei o que. A lei começou no sul do país, depois foi vindo e São Paulo acabou a dele. Ah, antes não tinha essa lei? Não, não, não tinha. É uma coisa recente? Sim. Porque deu muito babado? Exatamente, né? Nome de namorado, você entendeu? Ah, então, me fala aquele bagulho lá, você falou. O que a gente estava conversando no estúdio, né? É, eu fui lá no estúdio, fazer tatua, não, 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 tá aqui. Fui fazer tatua e eu falei assim, pô, é com as mulheres que não tatuam o namorado, depois faz uma bola preta em cima, não é pra pagar. Então, de cada nome de amor que a gente faz, de 10 que entram no estúdio, 8 são mulheres que querem fazer o nome do namorado, né? Então, a gente tem um preço lá que vai cobrar, um exemplo, né? Ah, quanto fica pra fazer a tatuagem em mim? O que você vai fazer? Ah, o nome dele. Eu falo, pra fazer o nome dele você gasta tanto, mas se os dois forem fazer, eu dou um desconto. Aí o cara rapidinho fala, não, não, é só dela, ainda tô pensando, calma, não tá no tempo, mas a mulher vai lá e faz. Faz do mesmo jeito? Faz do mesmo jeito, mas eu evito também, né? Antes de 20, 21 anos de idade eu não faço. Você meio conversa assim. É, antes de 21 anos de idade eu não faço. Sério? Não faço, nome de namorado eu não faço. Gente, vocês estão fazendo cada pergunta, Mário, que eu tô amando, não sei nem o que que eu faço, calma. Porque assim, tem aquela coisa de tatuagem no olho, mas tem uma outra coisa muito boa. Então, como a Elisa já fez pergunta, eu vou fazer a do Delius. Delius, beijão. Ele acredita que a tatu pode trazer energia pra pessoa e nesse caso existem combinações de cores melhores de acordo com a pessoa? Você acha que a tatuagem tem alguma coisa que ela pode... Não. Tá. E eu também não acredito muito em significado de tatuagem. Oh! Por quê? Por quê? Vamos lá. Chega a gente no meu estúdio, uma mãe que acabou de dar a luz. Fala, Kennedy, eu quero fazer uma estrelinha aqui no meu pulso que meu filho acabou de nascer. Vamos lá fazer uma estrelinha no pulso dela. Pra ela, a estrelinha representa a vida. Chega uma senhora lá, fala, acabei de perder meu pai ou minha mãe. Você faz uma estrelinha pra mim pra eu homenagear meu pai que morreu? Pra essa pessoa, a estrela representa a morte. Então, eu não acredito em significado de tatuagem. Muita gente procura... Cada um dá o seu. Você entendeu? É uma coisa muito particular, muito pessoal, né? Aí o pessoal fala, ah, flor é coisa pra mulher. Esse meu braço aqui é fechado em flores. De flor, tá. Você entendeu? E eu não sou mulher. Então, cada um tem o seu significado. Então, eu não acredito muito nisso aí não, entendeu? É uma arte, assim como você expressa numa parede e tal, numa tela, e assim vai na pele. Ó, pergunta muito boa. Primeiro, eu gostaria de mandar beijo. Beijo, Rosana. E queria saber se combina mulher fazer uma tatuagem tribal. Hoje, o tribal tá ficando um pouquinho ultrapassado. Nós temos desenhos mais atuais, né? Que também remetem ao tribal, como o maori e tal. Pra mulher, o que a gente indica e o que cria é alguma coisa baseada, mesmo nas linhas tribais, baseada em arabescos, coisas mais finas. Redondas, arredondadas. Exatamente, e não tão grosseiro de preto, entendeu? Dá uma mesclada com sombreado, alguma coisa assim. Então, eu indico. Já faz muito tempo que eu não faço tribal em mulher. Ah, é? Isso, já faz bastante tempo. Então, elas estão aceitando e estão aderindo à ideia do arabesco, do maori, alguma coisa assim. Olha só, aqui tem uma pergunta. Mará, o que você acha dessa moda dos caras tatuarem o olho, meu? É aquilo que eu te falei, né? Eu prefiro não tatuar ninguém, né? Dessa linha pra cima, você entendeu? Tá. Então, cada um expressa a sua arte de uma forma, né? Tem um amigo meu, o Pepe 13, lá, que ele tem o olho dele, né? Não é bem tatuado, é uma outra tipo de, entendeu? Agulha vai dentro, injeta tinta, é diferente, né? E eu vejo todo dia... Aquilo lá não é tatuagem? É diferente, isso. É uma, entendeu, uma gotinha de tinta que vai, espalha e todo dia eu vejo o Pepe lá, um abraço pro Pepe 13 aí, respondendo no Facebook. Ele tem o olho assim? Sim, preto. E aí o pessoal pergunta, você enxerga, né? Aí ele começou a trabalhar agora recentemente na galeria do rock, a galera chega lá e fala nossa, mas ele vai tatuar comigo? Ele vai me tatuar? Ele enxerga bem? Ai, gente, eu quero ver, eu nunca vi um pessoal preto. Que mara, beijo. Mas cada um expressa, entendeu? Da forma, eu não faço, né? Eu não faço. Que louco, eu nunca tinha pensado nisso. Aqui... Calma, caras. Já... Ah, não, isso aqui eu já perguntei. Gente, pergunta pro Kennedy. Ah, não, já perguntei também. Aqui, o que varia o preço de cada tatuagem? É o tamanho? É o desenho? E eu ainda vou acrescentar mais, essa pergunta é do PEN. É a quantidade de material? Existem, assim, duas... Como que eu analiso? Como que eu dou o preço numa tatuagem? Hoje, né? Pegando essa região sudeste aqui, os tatuadores trabalham mais ou menos com o preço entre R$200 e R$250 a sessão. O que que vem a ser a sessão? Um trabalho dentro de duas horas, duas horas e meia. Porém, se você chegar lá pra fazer, ah, eu quero fazer um arabesco com uma borboleta e tal, é menos complexo do que se eu precisar fazer uma Ori. Você entendeu? Então, eu olho o desenho, eu calculo mais ou menos quanto tempo aquilo vai levar, né? E aí eu dou o preço. Mas em média aí, pra ninguém ser enganado em nenhum lugar, é mais ou menos em torno disso aí. R$250, né? Um trabalho não tão complexo dentro de duas horas, entendeu? É mais ou menos isso daí. Quando é um fechamento de costas, de perna, aí a gente vê o desenho, vai dar o valor cheio e a pessoa vai pagando conforme a sessão, entendeu? Tá. Aqui, aqui, aqui... Tem o jogo da afinidade, tá assistindo a gente... Frases da Lu, aqui falou, frases da Lu falou assim, pô, tatuagem é bonita na pele dos outros. Eu não encaro não, deve doer muito. E se bateu arrependimento depois? Tem gente, assim, o arrependimento é um fator, tem uma porcentagem muito baixa de quem faz outras tatuagens, você entendeu? O arrependimento é o fator menor. Agora, geralmente, e aquilo que todo mundo fala, é difícil parar em uma tatuagem só, né? Principalmente, se você fizer a tatuagem em um lugar que você não vê muito, nas costas, né? Na parte de trás do braço, você entendeu? Então, a tendência é você que quer fazer uma tatuagem onde você consiga... Eu comecei primeiro, foi aqui. Exatamente, onde você consiga avistar, olhar e ficar namorando. A pessoa quer ficar olhando. É. Por isso que aquilo que eu te falei de nome, de namorado, essas coisas, isso tem que pensar muito. Porque isso sim bate... A pessoa tá falando aqui assim, ah, fala que é nome do cachorro. Exatamente, dá pra fazer uma série de opções aí, entendeu? Aqui o Peggy da pergunta é uma pergunta muito legal. Tem algum lugar do corpo que é mais dolorido pra fazer tatuagem? Olha, a gente tem lugares que são assim, mais sensíveis. Um exemplo, todo mundo que vai fazer um fechamento de perna, acha que na canela vai doer. A canela é um lugar que olhando engana, porém a panturrilha é um lugar que dói mais. A canela você diz a parte da frente. Isso, a parte da frente. Que é mais sequinha, assim. Parece que vai doer muito. Então a gente coloca o desenho, a gente faz ou no freehand ou no decalque, então a pessoa olha e fala, nossa, na canela eu não vou aguentar. E eu fico bem quieto, porque eu sei que na canela vai aguentar. Porém, quando chegar na panturrilha, vai incomodar. Então a panturrilha é um lugar que dói um pouco, costela, que todo mundo fala, você entendeu? Aqui, né? Que dói, pra mim doeu. Eu tenho uma cliente minha, a Amanda, ela tem uma pele bem clarinha, bem branquinha, nós já fizemos dois fechamentos nas costelas dela. Ela tem aqui uma cerejeira linda do lado direito e agora a gente fez o procedimento igual em você da aquarela, tá tudo do lado esquerdo dela. E ela fez tudo em uma sessão. Quatro horas, quatro horas e meia tatuando cada um do lado dela e ela aguentou de boa. Já, em contrapartida, tem homens que chegam pra arriscar um dragão e não aguentam e ficam com o traço na metade, entendeu? Meio dragão. Na costela. Então eu acho que a costela é o lugar que é mais encolada. Falando em dor, vamos falar daquela coisa do anestésico, que você me deu uma aula de anestésico, que eu amei. Tem muitos tatuadores que usam aquela pomada, tá famosa, quando a gente não tem a poupança, porque a letra é aquela enla, sei lá. Isso, enla. Como é que é essa parada? O que que acontece? A enla, ela trabalha com 5%, todos esses anestésicos, né? Que não são injetáveis, é a base de lidocaína, tá? E a enla, ela tem 5% disso na concepção dela, tá? Então, o que que acontece? Você aplica na pele, espera uma hora, duas horas, né? E ela tem um efeito, né? Digamos assim, anestésico de uns 40 minutos. Porém, se você... A concepção dura duas horas. Exatamente, tá? E a Anvisa não autoriza tatuadores a trabalhar com anestésicos. Isso não pode. A gente não pode trabalhar com anestésicos. A gente não pode receitar pomada, né? Dar nome de pomada. A gente não é médico, né? A gente é artista, a gente faz desenho, a gente não pode. Tem, tem. Mas a pomada enla é uma pomada que pode ser vendida, a pessoa pode adquirir. Na farmácia, sem receita, sem nada. Na farmácia, isso. Só que ela é fraquinha, ela vai ajudar um pouco. Eu acho que trabalha mais o psicológico da pessoa do que a reação química em si, né? Já pra maquiagem definitiva, como a maquiagem definitiva é um pouquinho mais superficial, é autorizado o uso da lidocaína até 10%, né? Então a gente aplica no algodãozinho, coloca um pouquinho na sobrancelha e tal, e aí a pessoa tem uma... aguenta um pouquinho mais o trabalho, entendeu? Porém, a maquiagem definitiva é um pouquinho mais superficial do que a tatuagem. Então vamos falar de maquiagem definitiva porque, inclusive, ele falou uma coisa muito legal pra mim. Porque eu já dei aula de design de sobrancelha e eu já vi muita sobrancelha verde. Falei, gente, não é possível. Será que tá uma só desbota? Não! Fala a parada lá. Tinta de tatuagem. Maquiagem definitiva é uma coisa. Tinta de tatuagem... ou tatuagem é outra coisa. Tinta de tatuagem... de maquiagem definitiva é uma coisa e tinta de tatuagem é outra, tipo... Isso, tá? Pra gente fazer... Mas o que que você sabe? O que que muda, assim? A composição química dela, ela é um pouquinho mais aguada, um pouquinho mais clara, né? Ela dilui mais. A tinta de tatuagem é um pouquinho mais grossa, porque ela fica na terceira camada da pele. A maquiagem definitiva não, ela é mais superficial, tanto que ela precisa ser retocada a cada um ano, né? Então, os tatuadores, infelizmente, acham que fazer uma maquiagem definitiva é você fazer uma tatuagem no rosto, e não é. E aquela tinta vai tomar incidência direta do sol e ela vai queimar, ela vai perecer e ela vai ficar clara, né? Então o pessoal fala que é verde, mas na verdade é a pele que nasce por cima e a pele tem um tom que é transparente. Tocando pra baixo, pra baixo, pra baixo, entendi. Exatamente. Então aquilo perde a pigmentação. A maquiagem definitiva é feita com tinta própria pra maquiagem definitiva. E você é formado nisso? Você estudou como é que é? Sim, sim, diferente. Fazer maquiagem definitiva, ele engloba duas coisas. Que é um pouco da tatuagem e um pouco daquilo que você também mexe, que é a maquiagem. A estética, a proporção. A estética, exatamente. Então são coisas perigosas, né? O cara vai fazer um dragão nas costas e erra, a gente consegue corrigir. Olha o tamanho das costas. Agora o cara pega uma sobrancelha, a pessoa tem assim, colocou o olhar lá em cima, acabou com o rosto da pessoa. Nunca mais, né? Nunca mais, né? Então, pra que eu pudesse iniciar nessa área da maquiagem definitiva, eu fui me aprofundar, fui aprender a fazer. Eu sou um dos poucos que fazem a marca, né, do lápis e do lineador na linha d'água, porque geralmente os tatuadores, por falta de experiência, põem por baixo, entendeu? Põem por baixo. Aquilo tende a correr um pouquinho por dentro da pele engrossa. Mas, gente, como é que é fazer uma tatuagem aqui, né? Bom, o outro fura o olho pra coisar, né? Isso. Mas eu faço na linha d'água, então ela fica muito... A agulha vai aqui que nem o lápis, assim? Isso, por dentro. Então o pessoal, até pela falta de técnica, acaba fazendo por baixo desses cílios inferiores. Porque daí o cara tem medo de meter a agulha pra dentro, sei lá. Então eu faço por dentro da linha d'água. E aí você põe anestésico? Não, anestésico nessa região a gente não consegue aplicar. Só na sobrancelha, no controle. Vai sem nada? Mas é rápido, é rápido. Isso aí é tranquilo. Mas dói? Não, isso aí é tranquilo. Igual eu te falei. É diferente maquiagem definitiva de tatuagem. Tatuagem ela fica armazenada na terceira gelada da pele. É outro tipo de agulha? Tudo, tudo diferente. A máquina, entendeu? É outra máquina? É outra máquina. São dois tipos de máquina. Tem a máquina de bobina e a máquina rotativa. Então essa rotativa agride menos a pele, entendeu? Entendi. Olha aqui uma pergunta do Félix Bipolar. Beijo me liga. Olha só. Esse perfil é mara. Segue aí, você vai rir o dia inteiro. Billy, pergunta pra ele se pode fazer uma tatu em qualquer lugar mesmo. Já juntando com a pergunta da Elisa. Se existe tatuagem íntima? É, a tatuagem mais, digamos assim, pitoresca que eu fiz foi uma tatuagem íntima. Pitoresca é óbvio. É, foi uma tatuagem íntima. Então quando a cliente chegou me falando o que ela queria tatuar e aonde ela queria tatuar, eu dei aquele... achei até que era meio que uma brincadeira, mas não, era sério. E eu tive que fazer e acabei fazendo, entendeu? Então é... Tipo, bem íntima? Bastante íntima. Bastante íntima. Então é mais cuidado, né? É igual... É uma... Essa região que eu tô te falando, que fica umedecida, assim, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, né? Pra agulha não correr um pouquinho demais, pro traço não ficar feio, você não tem muito apoio, né? Então, o que dá pra fazer? Dá. Mas com cuidado, entendeu? O cuidado maior ainda... E ficou bom? Ela gostou? Ah, ela falou que gostou. Maravilha, né? Essa não teve como tirar foto pra divulgar, não. É complicado de botar ali no Instagram, né? Entendi. Essa não rola. Já imagino já. Essa não rola. Como é que é? Vamos falar daquele papo, porque o Kennedy tem um trabalho voluntário muito lindo. Como é que começou, inclusive, esse trabalho voluntário? Esse trabalho começou... Eu vi um tatuador norte-americano, né? Que ele divulgou na internet esse trabalho. E eu fui atrás de pesquisar. Que é o quê? Vamos lá. Esse trabalho, ele é voltado pras pessoas que, infelizmente, né? Adquiriram câncer de mama e tiveram que retirar o seio por conta do cisto, né? E depois que é feita essa cirurgia, depois que é feita a retirada da mama, infelizmente aqueles pontos que ficam ali não dão um acabamento muito bonito, né? E a gente sabe que o seio, assim, é a feminidade da mulher. Não tem jeito. E eu vi naquilo lá, até fiquei meio chateado, né? Olhando, pesquisando. Mas eu falei, pô, a gente pode fazer alguma coisa... Tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa em relação a isso, né? E esse tatuador, ele faz a reconstrução artificial do mamilo. Eu já tinha visto muita gente tatuando em cima flor, um arabesco, né? Um desenhinho, uma borboleta. Mas não combina, não fica um trabalho bom. Você vai tratar uma borboleta na mulher. Exatamente, né? Então, toda vez que a mulher tirar, o sutiã olhar no espelho, chega lá e faz. Então, é um trabalho que eu faço, né? Baseado nesse tatuador aí. Eu fui procurar informações e aprendi a fazer a técnica, né? Deve misturar um pouco com a história da maquiagem definitiva também. Isso, por conta dos tons, né? Então, o tom do mamilo é um tom diferenciado, né? É rosado, não tem traço. É mais com pintas ali, bem devagarinho, bem natural. Então, quando tem o outro lado, menos mal, a gente tira uma foto, né? Muda alguma coisinha ou outra e acaba reproduzindo, né? Quando não tem foto, a gente pergunta se a pessoa tem. Vai pela cor do lábio, vai se baseando, entendeu? E faz. E esse trabalho, no meu estúdio, eu não cobro. Então, quem conhece, né? Quem tem aí algum parente, algum conhecido ou que saiba que teve que fazer a retirada da mama, é só me procurar. Depois a Lu vai passar aí todos os meus contatos. Sim, os contatos dele. Isso. Lá no meu estúdio, esse trabalho não é cobrado. Aliás, fala aí. Fala aí, pessoal. Pode entrar em contato com você no Facebook. Vamos lá, no meu Facebook. Se a mulherada tá vendo e de repente tem vergonha de falar porque aquela coisa é íntima. Esse trabalho, tanto que eu não divulgo foto, tá? Eu não coloco foto. No meu Instagram tem até a foto desse tatuador que ele autorizou e tal. A gente entrou em contato, ele autorizou a divulgar foto. Não tem foto nem do rosto dele e nem da paciente. Mas tem a foto lá de como que é feita a técnica. Isso. Então, nas minhas pacientes, o nome fica em sigilo, a foto fica em sigilo, eu nem tiro. Entendeu? Então, a gente tenta devolver um pouquinho dessa alegria, dessa feminilidade. Ah, que bacana, viu? Isso. Todo mundo está pegando a minha foto. Fala aí, meu Facebook. Meu Facebook aí é Kennedy Moreno, né? Entre parênteses tá tatu. Kennedy Moreno, tatu. Então, Kennedy é K-E-N-N-E-D-Y... Positivo. Moreno. Moreno. Entre parênteses, tatu. E o Instagram, arroba Kennedy Tatu. Muito bom. Gente, vocês estão incríveis hoje. E o Insta... Arroba Kennedy Tatu. Kennedy Tatu. Isso. Tá. Aqui, ó. Aqui. As técnicas pra fazer tatu mudaram muito nos últimos anos? Ou basicamente é igual a 20 anos ou mais? O que mudou mais? Essa pergunta é do Delius. O Delius é incrível. Beijo pra você, querido. Mudou muita coisa. É mesmo? Mudou muita coisa. Igual eu te falei. A partir dos materiais. Hoje nós temos muito mais segurança pra trabalhar, né? Hoje a gente tem muito mais facilidade, você entendeu? A gente consegue adquirir os produtos, né? A gama de cores de tinta hoje é quase que infinita. O tom que você precisar a gente consegue fazer. E as técnicas, né? A tatuagem que você fez, que a gente fez em você na sua... Aqui da perna. Isso, na sua perna é uma... As borboletas. Isso. É uma técnica nova, né? Então, nos Estados Unidos, o pessoal já vem fazendo isso aí. No México também tem uma tatuadora feminina que já vem fazendo isso há um ano, um ano e meio. E aqui no Brasil são poucos os tatuadores que estão desenvolvendo essa técnica, né? Então, eu também fui me aprofundar, fui aprender a fazer, que é a técnica da aqua tatu, que é a aquarela. Então, com o passar do tempo, a tatuagem vai evoluindo, as coisas vão vindo. Igual você perguntou do tribal. Hoje o tribal é uma coisa rara, ninguém procura pra fazer tribal. Se a pessoa insistir muito, eu mostro outras coisas. Meu, vamos fazer uma tatuagem um pouco mais atual, dá uma olhadinha. A gente tem essa segunda linha aqui, vamos ver. Mas, assim, sabe essas tatuagens tipo âncora, que é tipo estilo, as antigas? Sim, old school. Aí é uma outra coisa. É outra história. Isso, a gente pode fazer uma âncora, um estilo old school, uma caveira mexicana, você entendeu? Então, aí é o estilo, né? Entendi. Mas alguns desenhos, mago, castelo, golfinho pulando, isso vai ficando pra trás. Vão surgindo desenhos novos, técnicas novas. Que era os anos 80, isso, né? Exatamente, né? Tipo, meio a época de a captura, assim. Isso, né? Doente sentado no cogumelo, isso eu não acho mais, isso não existe. É fotinho de museu. Misericórdia. É que existe tatuagem erótica? Aí ele falou, eu tô com a mente poluída, talvez. Existe tatuagem erótica? Eu achei essa pergunta muito curiosa. Assim, eu não entendi o que ele dizia por tatuagem erótica. Mas será que é tatuagem íntima? Ele falou que sim. Não, tatuagem íntima sim, né? Tanto masculina, quanto feminina, a tatuagem íntima existe sim. A gente sempre faz. Você já tatuou o pau de alguém? Sim, sim. O nome do namorado dele teve que fazer lá e a gente fez. E uma baleinha orca do outro lado. O nome de um lado e uma... Mentira! Verdade. Uma baleia orca branca e preta do outro lado. Mentira! Você tá zoando! É verdade. Também não tira foto, né? Isso aí não dá pra colocar. Complicado. Minha mãe vê meu Facebook, pô. Eu vou colocar lá. Já pensou? Nossa Senhora! Ó, legal essa pergunta, Rosana. Kennedy, você acha que ainda existe preconceito em relação à tatuagem? Hoje menos. Mas ainda existe, né? Quem já vem com aquela mentalidade, né? De 30, 40 anos atrás, né? De que quem fez tatuagem já foi preso, quem fez tatuagem tem algum significado, já matou gente, né? Então quem tem essa mentalidade, infelizmente não vai mudar, né? Infelizmente não vai mudar. Mas hoje nós já temos muitas empresas. Eu fui na Vivo, por exemplo, né? Resolver um problema lá de negócio de chip. E a atendente que dava a senha logo na entrada, no corredor do shopping, assim, ela com o braço com a mesa... Fechado. Fechado de flor, a coisa mais linda. Ainda mostrei pra minha mãe e falei, mãe, olha... E quando nós chegamos lá dentro, a outra também que foi atender a gente, também tá. Você acha que eles estão abrindo mais a cabeça pra essa coisa? Sim. Ainda tem, mas hoje já é bem menos. Mas você acha que hoje em dia é uma coisa mais vista como uma maquiagem, um cabelo, uma coisa assim, que você tá se arrumando? Hoje quem tá por fora é quem não tem tatuagem, pô. Ui! Polêmico! Adorei! Aqui, fazer tatuagem dá dinheiro? Dá pra ficar rico? É tanta gente querendo fazer, o mercado deu uma inflada, não deu? Essa pergunta, ou essa resposta, já emenda na anterior, por conta do preconceito que tá ficando de lado, né? Que é uma coisa rentável, é. Isso é uma coisa rentável, você entendeu? Isso não aprende faculdade. Tem o príncipe também. Isso não aprende faculdade, né? Então, por conta desse preconceito que tá ficando de lado, muitos estúdios estão abrindo. Então, quem sabe trabalhar direitinho, ganha dinheiro. Quem não sabe, vai abrir hoje e fechar daqui a um mês. Entendi. Bom, gente, a gente tem quatro minutos, cara. Gente, o tempo babado. 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 Então, é o seguinte, passar os Facebooks, os Instagrams e aí eu vou pegar aqui mais uma pergunta sorteada. Vamos responder, vamos lá. Passa aí. Pode passar os Instagrams de novo, os Facebooks. No Instagram é o arroba Kennedy Tattoo e o Facebook é Kennedy Moreno, entre parênteses tá lá, Tattoo. E ele, você posta bastante, o seu tempo todo tá lá? Sim, eu trabalho divulgado lá. Você adiciona a galera? Sim, todo mundo respondo. No WhatsApp também eu respondo muita gente. Tem uns 15, 20 dias veio uma cliente de Brasília tatuar comigo. Meu estúdio tá em São Paulo, aqui na região do ABC, né? Por isso que tá acompanhando a gente aí. Eu tô na região do ABC, em São Paulo. E veio uma cliente de Brasília pra tatuar comigo, você entendeu? E aqui da Redondeza, Morir das Cruz, Guarulhos, Osasco, muita gente através do Instagram e do WhatsApp. Quer deixar o WhatsApp ali? Pode deixar. É 11-985-79-3778. WhatsApp. Pode mandar lá, a gente tira dúvida, vai ajudando a galera aí. 11-985-79-3778. Então essa pergunta aqui eu vou fazer porque essa aqui ela mandou muito bem. Vamos lá. O Gustavo. Gustavo, aqui. Pergunta pra ele qual tatuador te inspirou? Qual tatuador me inspirou? Qual os seus, né? Seus caras que você acha... Assim, eu comecei a me aprofundar mais sobre os tatuadores depois que eu passei a tatuar. Já tatuava. Isso, como eu te falei, veio do desenho, né? Então depois que eu comecei a tatuar eu fui procurar. Na época não tinha internet, não tinha nada. Então era livro, era revista, você entendeu? Então é Jimmy Lichwalck, Joey Capobianco, esse da Aquarela Tatu que eu te falei, Victor Vitoriano, que é um brasileiro e começou a trazer pra cá. Então pra eu aprender essa técnica eu olhei, entendeu? Fui ver técnica de tinta e tal. Então são esses aí, né? Amy James. Então são esses caras aí que eu passei a olhar com mais carinho depois que eu virei tatuador. Maneiro. Cara, obrigada. Eu que te agradeço. Faltou tempo pra caramba. Caramba, porque meu, voa de parapente. É isso aí, a galera do voo, um abraço pra todo mundo aí. É, manda lá. Galera do voo, todo mundo aí, um abraço pra vocês. Então assim, faltou, ele vai ter que voltar real. A gente volta. Vai ter que voltar pra cá, pra conversar mais, porque é sempre muito bom, é legal entrevistar gente com conteúdo. Eu quero mandar hiper beijo pra galera aqui, pro Delius, pro Pen, pro Gustavo, pra Elisa, Frases da Lu, que é fã clube, nós, Josimar Oliveira, o Rock 9. Ai gente, eu vou ter que ler o que o Rock 9 falou, porque foi muito engraçado. Você poderia perguntar pra ele, quanto custa uma tatuagem escrito banho, bainha? Então, vou lá, gente, pão reto. Beijo pro, pra Elisa Maria. Eles são gêmeos, gente, eles são gêmeos. Pro Félix Bipolar, beijo pra você. Pro, eita, eita, cadê vocês? Pro Reinaldo, pra Sanzi também, pro Jonas Torres, a Nath, a Beta, o Cadu. Ah, então, ó, mais uma minha pergunta, assim, ó. São 10 horas, tá? Ai, eu ia fazer sua pergunta, Cadu, mas não vai dar. Eu vou ter que ver não, é isso, ó. Então, galera, obrigada. Eu que agradeço, valeu. A gente vai se contando aí. Pra caramba, eu amei, vai voltar. Vai voltar, foi muito bom que você assistiu. E vamos fazer novos trabalhos em você também, isso aí. E aí, semana que vem tem mais. Essas perguntas que vocês fizeram, eu não vou ignorar, não. Eu vou passar pra ele. Eu respondo todo mundo. E de repente, no Facebook, ele vai postando. Ou a gente vai fazer um vídeo lá pro canal do YouTube. Então, YouTube barra Luiz Quevano. Ou YouTube barra Pocket Filme. Mas eu vou postar aqui no Tweet. A gente responde. E aí, ele responde, porque eu falei, Ai, vem pro Tweet também. E ele vai pro Tweet com nós. Então, ele vai ficar na zoeira com nós. Então, beijo pra você. Obrigada pela sua audiência. Hoje eu tô com a camiseta dos Billy. Porque é super amor puro. Equipe tá tua lá. É nóis, meu. Eles estão incríveis. Beijo pra você. Obrigada pela sua audiência. Até quinta-feira que vem. Valeu. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri